Você muda, você muda Você muda Você muda, você muda 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 E aí Niki Dio, virna-se, por favor O que é isso? 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 O que você me ama, em tê-lê, não chorreve você, em tê-lê Mipos isso não está polossói, bailarina, a polossói Mipos isso não está polossói, bailarina, a polossói Quando choveve as mãos, nos leis, os 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 leis Não há nem carregas, sabores, não aglidam barulhão Não há nem xa não faziais quando lhes piquei Não há nem carregas, sabores, não aglidam barulhão Não há nem xa não faziais quando lhes piquei Mas você sempre fazia me com a colívia Não há nem carregas, sabores, não aglidam barulhão Não há nem carregas, sabores, não aglidam barulhão Não há nem xa não faziais quando lhes piquei Não há nem carregas Não há nem carregas Mas você sempre faziais quando lhes piquei Não há nem carregas 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 Mais o que você conhece, olhem eu e um dia Eu sou um tempo com o coração Eu estou com a vida Eu estou com a amor de mim Eu estou com amor de amor Você está com as ferrinhas Você está com a cabeça Você está com uma fã Você está com a sua vida E você está com sua vida Ou você está com um cara Que você está com Murileiro Me escutando um seu filho Ou você está com um tempo Eu estou com um cara se não é que não posso o que algo é feliz melhor, não vou falar pelas começam na sua vida o que algo é feliz não vou falar em você não pode o que algo é feliz o que algo é feliz Ola vai ficar bem, ola vai ficar bem e não tenho nada a gente Ola vai ficar bem, ola vai ficar bem, ola vai ficar com você Faz a mão de agora que está na sua colauft Por hora que saia nos seguimos, ao finalizar meu coração Tudo bem bom, tudo bem bom e não tenho a Karneia Tudo bem bom, tudo bem bom, tudo bem bom e tenho a mesura Tudo bem bom, tudo bem bom e não tenho a Karneia Tudo bem bom, tudo bem bom e não tem nada Quais são as esti mães, que a gente passa me em uma vida E se lato, as histórias, eu falo cada dia Quais são as esti mães, que a gente passa me em uma vida E se lato, as histórias, eu falo cada dia Mas eu, a amor, eu sei que você está em uma Vos e vôo para o goreia Mas a ver que as estima de abcaldéna A partir de escurrição de cárdias Quais são as estimações, que patam em uma sônia E se lathos, as histórias, pulecou-te cada vez que se Quais são as estimações, que patam em uma sônia E se é lágros, histórias, balecou décadas de estigmas Dô-se-me uma evidência agora Tio-se-me, não te sujo para mais Dô-se-me, porque estou lhe eu, não peço Estou sauvrão, não te sujo Dô-se-me, não te sujo Dô-se-me, porque estou lhe eu, 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 não te sujo Dô-se-me, não te sujo E aí E aí E aí Dô-se-me, não te sujo E aí 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 para a água para a água Música Amor E o garoto de um homem que vai fazer E o garoto de um homem que vai fazer E o garoto de um homem que vai fazer Música 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 Μη περιμένεις πια όλα τελειώσανε Μη περιμένεις πια να έρθω στο πλάι σου Και την ανάσα μου στο πρόσκεφαλί σου Από τα φαρμάκια που μου έχεις δοσμένα Σκότωσε σωτητό μόρφο για σένα Και απ' τον ερώντά μας μονάχα η κρυάστα Τι έχει μείνει τώρα μες στην καρδιά Μη περιμένεις πια όλα τελειώσανε Ακού τα χείλη σου Αχ με προτώσανε Αχ με προτώσανε Αχ με προτώσανε Με αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου Και ζω μονάχα για τον ερώντά σου Είμαι κομμάτι από την καρδιά σου Όχι όχι μην με παραδάς Όχι όχι κι ας μην μ' αγαπάς Μην με μαζί μου και μην μ' αγαπήσεις Μόνο τα χάντια σου να μου χαρίσεις Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις Όχι όχι μην με παραδάς Όχι όχι κι ας μην μ' αγαπάς Τι θα γίνω μες στη ζωή Αν ξυπνήσω ένα πρωί Και κοιτάξω την αγκαλιά μου Από μέσα να λείπεις εσύ Μην με μαζί μου και μην μ' αγαπήσεις Μόνο τα χάντια σου να μου χαρίσεις Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις Όχι όχι μην με παραδάς Όχι όχι κι ας μην μ' αγαπάς Τώρα πια δεν με πειράζει Αν μου πεις δεν μ' αγαπάς Και στα αλήθεια δεν με νοιάζει Πού θα βγεις και πού θα πας Παιδιά όλα και τίνες μη ζητάς Να σε θέλω όπως πρώτα μη ζητάς Μέρα με τη μέρα παίρνω από σένα πιο πολύ Μέρα με τη μέρα σπάει το ρωτά μας στο γυαλί Στην νύχτι ζω στην Ιβρέα Πώς δεν κάνουμε μαζί Μέρα με τη μέρα παίρνω από σένα πιο πολύ Μέρα με τη μέρα Μέρα με τη μέρα Μέρα με τη μέρα Μου μπορεί να έχεις φύγει O que eu não me lembro, mas se eu não me lembro Não me lembro, não me lembro Eu me lembro da vaga, você não me lembro E a vida é a vida, sem você não me lembro Acabou, acabou, se lembro, e a minha cabeça me cair E o que eu lembro, eu me lembro, não me lembro Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Eu não dou-vos, eu sei lá, eu estou no meu lão Quando você é deima, me esquece, a carinha me caí E o martyrio, eu pergunto, eu não me esquece Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Eu não dou-vos, eu sei lá, eu estou no meu lão Eu não dou-vos, eu sei lá, eu estou no meu lão Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima, me esquece, eu não me esquece Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima, me esquece Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Ens... Mais uma noite, por um tempo, o amor Apoio se é deima, me esquece, eu estou no meu lão Apoio se é deima, o Sami, eu estou no meu lão Tem bastante mas demais, a sua wilional Ápoio se é deima, a sua grandeza, eu estou em bar by Ficaicas Apoio left Apoio Apoio E se você quiser, se você quiser, se você quiser Música Recom para ouvir esta vada a cada círita me E o telefono me quer bzw. Não vai ao mesmo tempo, não vai lá Né, né, né Mas não me faz isso, não Media, não vai lá Perdera mesmo Né 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 Mas não me faz isso, não me ama Você vê eu ou não, além de informar Vamos lá, vamos em um lugar, um homem que não existe O que é um novo, o que é um gêroso, nós somos um monás Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Tijiri, Tijiri, cátharo stísso Áma dê, áma dê se συναντήσo Kéta ó, kéta ó, ombro a súa chile Tijiri, 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 cátharo stísso Música 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 Més στα μα, μέ στα ματιά σου το βρήκα Música 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 que você não se torna a vida e você não se torna a vida e você não se torna a vida A gente está aqui e você é um glico muito, muito A gente está aqui Mãe piçirica É de certo, é de certo, é de glória Ó, quem foi, ó quem foi, não pudei Estou sem pequeno, estou sem pequeno piçirica Páme para café em qualquer paura E aí E aí E aí E aí D Baby, baby, baby D Baby, baby, baby D Baby, baby baby E aí É lá, é lá, páre m' αγκαλιά Dós' μου, δós' μου, χάδια και φιλιά Και έλα να το πάρω αγκαλιά É lá, é lá, páre m' αγκαλιά Dós' μου, δós' μου, χάδια και φιλιά Δós' μου, δós' μου, χάδια και φιλιά Και έλα να το πάρω αγκαλιά Υπότιτλοι AUTHORWAVE Έλα, é lá, páre m' αγκαλιά Dós' μου, δós' μου, χάδια και φιλιά Και έλα να το πάρω αγκαλιά Έλα, é lá, páre m' αγκαλιά Dós' μου, δós' μου, χάδια και φιλιά Δós' μου, δós' μου, χάδια και φιλιά Και έλα να το πάρω αγκαλιά Μουά! Υπότιτλοι AUTHORWAVE Γλύκα, γλύκα, γλύκια μου Γλύκα, γλύκα, γλύκα Γλύκια μου, έλα, στήνα Γλύκια μου, έλα, στήνα Γλύκια μου, έλα, έλα Μικρό μου, έλα, έλα Μικρό μου, έλα, έλα Mãe meu amor, mãe meu amor Não dá, mas dume, não dá Mas dume, não dá, mas dume Tapaia mais, não dume Tapaia mais, não dume Cr Navidad Cr elegant Crippy Crietet CrDIO Crima Cranium Cr nadzie Estão em uma leurÇada Estão em viado Estão em viado Estão em viado Estão em viado Música Θέλει, θέλει, θέλει κάτι και δουλειά Μισέματα εντέλει δεν με ρίβεις πια Μισέματα εντέλει δεν με ρίχνεις πια Χίλια έχεις μέλι, καλπική καρδιά Παίρντε μου ένα σέρδικο τσιγαρό Να κουμαρώ στο χαρά να δώσω ρουβδιξιά Παίρντε μου κρασί για να ξεχασώ Πώς που βαλάει η φίλη μου καρδιά Θέλει, 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 θέλει κάτι και δουλειά Με έκανες κουρέλι, δεν σε θέλω πια Με έκανες κουρέλι, δεν σε θέλω πια Χίλια έχεις μέλι, καλπική καρδιά Τι λος έχουμε Είναι πάγια Φίμα τα νιάτα και η τσαφίνια Φίμα το πόη σου κάνε Εγώ μου قالε Τάτια έτσι ο μέτρα Ένα κουκλί Να ζήτια με μιστοκίνη Uma garota se cair, uma garota se tem feito de cair Cada guerra, garota, menys... Nós nos amamos lutой Uma garota se cair, uma garota se fazeza de cair, não se cair, não se cair. Nós não se cair, que não se cair, não se cair, nós não se cair. Inscreva-se Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei Música Música Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα Κι ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά Έλειψες μιαν ώρα και έχει πέσει τώρα Έκλειψη λιού και μια σκοτεινιά Κι όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα Κι ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά Ζήλια μου, εσείς Με σένα η καρδιά μου είναι ζώντας Μηλά μου, μ' αφήγε όταν έρθει εκείνος να με βρει Ζήλια μου, σαν την αγαπή σε το σοκ δυνατή Μηλά μου, μ' αφήγε όταν έρθει εκείνος να με βρει Κι αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο καμηλά Η ζωή κι αν τρακυλάει μήνες φόλα Τα λόγια είναι φθηνά, δεν είναι αληθή να σ' αγαπώ Μη λες πολλά που χάτσε καλά Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα Αυτή που χάλασσα για να σε βρω Παλέπαμε στα κύματα κι εσείς κι εγώ Μα είχα μου δειγώ το Θεό Και έλεγες και η αγάπη μας θα ζήσει και λέγες Μέχρι και να σταματήσει και λέγες Δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ μου και λέγες Τι δεν έλεγες Χριστέ μου και λέγες Η αγάπη μας θα ζήσει και λέγες Μέχρι και να σταματήσει και λέγες Δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ μου και λέγες Τι δεν έλεγες Χριστέ μου και λέγες Υπότιτλοι AUTHORWAVE